eu vou logo explicando as formas do resgate aqui você pode resgatar pelo PayPal e quando você atingir 125 pontos você já pode pedir aí a sua solicitação de um dólar o máximo aqui ó de retirada é de 100 dólares 9.925 pontos você pode conseguir esta quantidade de pontos de 100 dólares fazendo o poder da duplicação e eu já mostrei aqui como você consegue encontrar pessoas ao redor do mundo que estão precisando ganhar a casa dos centavos para que você mostre o seu link de referência se você clicar aqui ó na seção do blog a própria empresa a de UF oferece tutorial gratuito além das minhas dicas para você aprender de uma vez por todas como se comportar dentro da plataforma se você não gosta de estudar a internet não foi feita para você você pode conversar com as pessoas ao redor do mundo que já estão tendo resultados para mostrar as facilidades para você fazer pensamento fora da caixa o link de referência para que você mostre para sua mãe para o seu pai para o seu crochê é exatamente esse daqui você copia e você vai levar para as grandes possibilidades de duplicação ao redor do mundo seja bem-vindo a plataforma ADOS Repay Media para você que digitar eu quero eu quero receber a 100 empresas com cadastro ativo para trabalhar da sua casa digite eu quero vai ser um dos últimos vídeos que eu vou oferecer esta oportunidade para você isto você só encontra em cursos fechados em grupos vips 100 empresas para você explorar dentro do conforto da sua casa todo o conteúdo do meu canal fica na descrição do vídeo aonde está esta seta amarela e no comentário fixado onde está a seta vermelha e para você que quer aprender mais sobre todos os vídeos acessem o meu blog eu criei um blog com carinho para você extrair o máximo das informações ADOS Repay Media oportunidades de ganhos online ganhe de casa no seu próprio calendário o que significa isso você pode desempenhar você pode desenvolver as tarefas de acordo com o seu tempo como funciona as maneiras de ganhar dinheiro com a plataforma ADOS Repay você vai assistir aqueles vídeos pequenos e você vai transformar em pontos você vai participar de pesquisas eu amo pesquisa pesquisas no valor de 62 centavos de 75 de 99 centavos olha a quantidade que chega para mim ao dia de pesquisas pagas é algo totalmente insano você vai executar tarefas para você que gosta de aplicativos você vai se dar muito bem você pode resgatar por duas empresas processadoras de pagamento ou pela PayPal ou pela Amazon gift card eu aconselho vocês a entrarem dentro da plataforma não se preocupem somente com o cadastro o cadastro ele faz parte de um todo e o todo no ganhar dinheiro online é muito grande própria plataforma já fala para a gente entre em contato se você quiser um PDF autoexplicativo da plataforma você pode solicitar eles irão passar hacks importantíssimos para vocês o cadastro é muito simples principalmente você que já está acostumado com plataformas similares endereço de e-mail nome coloque uma senha aqui confirma senha e aqui você concorda com os termos de serviço muitas pessoas não tem costume de ler os termos de privacidade e depois fica reclamando que isso aqui não funciona olha a pluralidade de pesquisas que você pode fazer dentro dessa plataforma para cada empresa empresa que contrata a Deus e o IP para colocar os seus produtos você tem mais de 10 mil pesquisas para desenvolver e vai ter gente que vai falar que isso aqui não funciona que isso aqui é uma tremenda balela sempre tem por mês mais de 220 mil pessoas frequentam a plataforma e vai ter aquele rei perder 40 anos de atividade que mora com a mãe e que nunca conseguiu conquistar nada vai falar nos comentários que isso aqui é fraude mas tudo bem então explorem todas essas possibilidades 1 2 3 4 5 10 18 se para cada empresa você tem mais de 10 mil possibilidades vai te trazer 180 mil pesquisas para você participar você vai passar uma vida toda inteira e você não vai ter a capacidade de explorar todas as pesquisas vídeos premiados resgatar o dinheiro ofertas tarefas e jogos e pesquisa pessoal tudo beleza eu me chamo Lucas e faço parte da equipe do workshop profissão profissão do futuro você já pensou em ganhar dinheiro para assistir uma partida de futebol bom isso é possível como eu talvez já tenha falado para vocês aqui sobre a profissão de testador de aplicativos isso já foi abordado na aula 2 do workshop e ela consiste basicamente você usar um aplicativo que você já usaria no seu vídeo cotidiano e reportar os erros problemas de usabilidade botões faltando links errado tudo isso eu já participei de um projeto de teste do aplicativo da zon que foi lançado este início de ano aqui no brasil eu ganhei 85 reais para assistir 60 minutos de uma partida da sul americana e eu vou mostrar aqui para vocês na tela com mais detalhes no que consistiu isso bom pessoal essa aqui é uma das plataformas de teste e eu vou mostrar aqui para vocês a aba pagamentos que é mais interessante e aqui está eu recebi 107 reais por algumas tarefas bem simples uma delas é o que eu disse que assistir o jogo que foi assistir o jogo do liverpool aqui da américa latina versus bahia que era um jogo se não me engano da copa sul americana aqui foi o total 71 reais por ter assistido por uma hora o jogo para fazer os testes né e aqui foi por ter encontrado um erro dentro do aplicativo que se tratava de uma tela escura quando eu mudava a posição do aparelho eu vou até mostrar umas fotos aqui que eu tenho salva do bug que você tem que enviar a imagem para mostrar o erro e olha simplesmente era isso ele carregava normal quando a tela estava de lado e tinha um erro quando você virava ele ele parava de aparecer aqui ó aqui tem um exemplo a tela ele não aparecia o vídeo o vídeo devia aparecer aqui ó nessa parte aqui ó e tá escura a tela entende então basicamente foi esse o erro que eu encontrei e só por esse erro por ter reportado esse erro foram 13 reais ou seja eu assisti por uma hora o vídeo e ganhei 71 reais mais 3 reais pelo erro que eu encontrei talvez se eu tivesse navegado mais assistido mais vídeos dentro da plataforma eu tivesse encontrado até mais erros e teria ganhado mais esse aqui é só um exemplo de como você ganha com um testador de sites o meu primeiro você 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 Obrigado.